Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, fica quietinha pra mamãe te arrumar, Amandinha. Ah, mamãe, eu tô muito ansia hoje, porque eu achei que hoje eu vou dirigir. É, Amandinha, mas vai ser só de brincadeirinha, hein? A mamãe não vai deixar você dirigir de verdade. É só uma brincadeira. Oi, Kiaxá! É isso mesmo que você viu aí. Hoje a mamãe deixou eu dirigir só um pouquinho o carro dela. Mas é brincadeira, porque Kianxa não serve dirigir carro, muito menos moneca. Mas pra falar a verdade, eu não sou moneca, né? Eu sou neném, Kianxa, de verdade, Bebelave, Amandinha. O nenenzinho da mamãe. Mas hoje a gente vai brincar que eu dirigi o carro da mamãe. E aí eu fui assim, vumpa lá, vumpa cá. Hoje a mamãe tá dodojinha. Aí a mamãe encheu com dojinha na garganta. Então, por isso, ela vai lá no tio médico pra pomar uma gestão de beijê tachil. Hum, mas a mamãe falou que essa gestão dói muito, né? Ah, mas ela vai tomar e eu vou segurar a mão da minha mamãe pra ela não solar com essa gestão. Porque como essa gestão dói, eu fico com muita peninha da minha mãe solar. Mamãe, me espera que eu tô indo, mamãe! Mamãe, eu posso dirigir só um pouquinho? Amanda, dirigir não é coisa de criança. Mas é brincadeira que eu sou moneca. Ah, agora você quer ser moneca, né? Tá bom, só um pouquinho, porque é brincadeira. Porque dirigir não é coisa pra criança, Amandinha. Tá, mamãe? Eu posso apertar a bugina? Pode. Ih, bugina! Vamos lá, Amandinha. Segura aqui, ó. É aqui que segura. Eu vou segurar você, tá? Tá bom, mamãe. Vambola, então. Vambola. Ih, o carro tá andando, mamãe! Ué, como é que tá fugindo o carro andar? Ah, a mamãe tá apertando aqui o acelerador. Ah, então tá bom, mamãe. Ih, mamãe! O bugão baixou a gente! O quê, Amandinha? O bugão! O ônibus, Amandinha. É, mamãe, o bugão, o ônibus. Ah, sim, é verdade. E onde a gente tá indo, mamãe? Ah, a gente tá indo lá no médico, Amandinha. Mas, mamãe, eu não vou tomar injeção, não, né? Não, hoje quem vai tomar injeção é a mamãe. Ai, gasta já, Deus, me enchafei, desce. Presta atenção, Amandinha, é no caminho. Tá bom, mamãe, tô preenchendo o texão. Ih, vira pra cá, mamãe. Só um pouquinho. Ai, me chegou, né? Ai, mãe, tô no buraco, mamãe, que eu tô no buraco. Ai, o buraco é o mamãe. Ai, calma, Amandinha, é assim mesmo. Dirigir é assim mesmo. Tem buraco, tem outras pessoas na rua. Ai, mas ali é muito mais fácil dirigir se não tiver carro nenhum, né, mamãe? É, mas como é que a pessoa vai dirigir se não tiver carro, Amandinha? Ah, é, né, irmão? Isso aqui, isso é verdade. Ei, oba! Tem outro bugão ali, mamãe. Eu acho que é o mesmo, Amandinha. É o mesmo bugão naquela hora. Ai, então tá bom, mamãe, vamos, olha. Ah, que legal, tô gostando de dirigir. É só de brincadeirinha, né? É, é só de brincadeirinha. Então vamos lá. Ali, mamãe, tem outro bugão aqui, mamãe? Não, Amandinha, vamos pra frente, ó. O médico é lá. Ah, então tá bom, mamãe, então vamos pro médico, né? Dirigir no meu carro. Dirigir no meu carro. Eu vou pra pai... Eu não, eu vou pra pai, não. Eu vou pro médico, pra mamãe tomar a gestão. É, você só tá cantando que quem vai tomar a gestão sou eu, né, Amandinha? É, calma, você acha que eu sou achinha bastada? Não, não acho, não. Acho que você é muito esperta. Então tá bom, vamos lá. Ih, mamãe, aqui tá cheio de mato, né? É, Amandinha, aqui tá cheio de mato, porque aqui é a estrada. Ah, entendi. Quando é rua, não tem mato, mamãe? Tem, Amandinha, também tem mato na rua. Amandinha, fica caladinha e dirija aí, Amandinha. Ah, mamãe, por quê? Por quê? Porque você tem que se concentrar no volante. Você não quer aprender a dirigir? Ah, eu quero, mamãe. Eu já tô aprendendo aqui, né? E mexer o volante pra eu não cair. Pode deixar, mas eu tô te segurando. Não vai cair, não. Mais uma curva, mamãe. Já veio outra curva. Uhul! Pachão! Tchau, bocão, te baixei! Ai, Amandinha, não pode ser assim, minha filha. Na direção, a gente tem que dirigir devagarzinho. Uma mamãe, ele tava andando igual uma tataluga. É, isso é verdade, né? Ele tava andando bem devagarzinho. Ai, eu baixei ele assim, ó. Vrum! Ali, mamãe, tem gente esperando o ônibus. No ponto do ônibus, mamãe. É, Amandinha, tem gente esperando o ônibus. E por que a gente não veio do ônibus, mamãe? Ah, porque hoje a gente veio de carro. Hoje a mamãe tava com pressa, aí a gente veio de carro. Ah, então tá bom. Eu também gosto de andar de ônibus, chavão. Mas é legal, tem um monte de gente pra gente conversar. Ah, Amandinha, mas o ônibus não foi feito pra conversar com as pessoas. Mas eu gosto de conversar, mamãe, porque lá sempre tem alguém com biscoitinho na bolsa, uma balinha, alguma coisa que me interessa. Ai, Amanda. Você só pensa em comida, hein, Amanda? Meu amor, aquele carro ali passou a gente. Mas é assim mesmo, Amandinha. E os carros passam a gente. Ah, entendi. Então o carro passa a gente e vai embora. Ali outro, mamãe, ali outro. Ai, eu tava baixando. Ih, o carro baixou, mamãe. É, Amandinha, porque tava com muita pressa. Mamãe, mas ele tava com pressa pra tomar injeção. Ah, Amandinha, às vezes ele não vai tomar injeção. Às vezes ele vai comer nessa rastalhinha. É, pode ser, Amandinha. Ih, mamãe, agora tá tudo parado ali. Será que tem festa, mamãe? Não, Amandinha, não é festa. Aquilo ali é um engarrafamento. Ué, mas tá cheio de garrafa no chão. Deixa eu ver, me levanta, mamãe. Mamãe, não tem nenhuma garrafa no chão. Amandinha, engarrafamento é quando tem um montão de carro junto, parado. Porque tem muito carro na via e demora. Ah, atendi. Bibim, sai da frente. Ah, Amandinha, primeiro vamos passar ali na loja. Calma, você é, mamãe, de brinquedo? Não, Amandinha, de brinquedo não. Nós vamos passar na loja, que é pra gente comprar cloro lá pra piscina. Ah, é, que bom que faz tempo que a gente não põe uma banho na piscina, né? É, Amandinha, porque tá suja, né? Aí tem que comprar cloro. Ah, atendi, mamãe. Então vamos lá comprar o colo. Aê. Mamãe, olha lá o McDonald's. É mesmo, Amandinha. Vamos chalhar, mamãe. Não, Amandinha. Hoje a mamãe não tem dinheiro pra almoçar no McDonald's. Pô, sua mamãe. Amandinha, um dia a mamãe tem dinheiro e outro dia não tem também, né, mamãe? É, Amandinha, às vezes acontece. Dois dias não tem dinheiro, três dias, quatro dias, calentadinhas. É, Amandinha, é assim mesmo. Então tá, mamãe, vamos lá comprar o colo, né, com a piscina. Isso, Amandinha. Que aí a gente vai poder tomar banho hoje, mamãe. Não, Amandinha. Hoje você tem escola mais tarde. Só no fim de semana. Ah, atendi. Então tá bom. Ah, que carrinho gacha deste, mamãe? É, a mamãe também não sabe. Parece até um tuk-tuk. Ah, tuk-tuk? Será que é isso, mamãe? Não, Amandinha, vamos tá brincando. Tuk-tuk tem lá na Índia, aqui no Brasil não tem. Ah, então tá. Olha a curva. Sai da frente, cambada, que a mamãe está apaixando. Ah, Amandinha. Vamos lá. Tá chegando já na loja, Amandinha. Ih, ele tem um monte de flor, mamãe. Tem, ali é uma loja de florzinha. Ah, eu adoro florzinha. A mamãe também gosta. Ó, tá quase chegando, Amandinha. A mamãe vai ligar a seta pra gente entrar ali, hein, Amandinha? Tá bom, mamãe. Vamos lá, vamos lá. Mamãe, ainda tá chegando? Pera aí, Amandinha. A mamãe tá procurando. A mamãe não se lembra direito onde é. Pô, seu amandinho. Calma, que a gente vai comprar o colo pra piscina. Calma, Amandinha. A gente vai comprar. Tem que procurar. Não, não, mamãe. Não, Amandinha. Ali é restaurante. Ah, mas bem que podia chegar ali, né, mamãe? Amandinha. Podia, mas não é, não. Ali é só pra quem vai almoçar, jantar e tomar café de manhã, mamãe. Não, isso também não, Amandinha. Poxa, é só perjuízo que eu tenho. Vamos lá, Amandinha. Calma. Já tá chegando já a loja, ó. Eu acho que tá chegando, Amandinha. Poxa, que loja é demolada, Amandinha. Demora uns 40 anos pra chegar nessa loja. Mamãe, eu tô caindo. Pode deixar, Amandinha, eu me tô segurando, ó. É entrar aqui, ó. Olha ali a loja ali, ó. Tá vendo? Ah, sim. Agora eu tô vendo. O nome é Iju, mamãe. Iju. Não, Amandinha, não é Iju. É Iggy. Ah, então tá bom, mamãe. Ah lá, viu, Amandinha? É Iggy. É, é. Ai, vocês estão aí ainda, né? Graças a Deus. Voltamos lá do médico. Campamos o colo pra piscina. Por que a gente vai pôr uma banha de piscina? Não é hoje, não, sabe? Vai ser Iggy. Vocês ficam aí espelhando o vídeo que vai ter vídeo de piscina, hein? Ai, meu Deus. Dirigir foi tão fácil. Eu nunca sabia que dirigir era muito fácil. Ei, mas peraí. Você aí do outro lado sabia que a gente tem outro canal? Sim, a gente tem outro canal. O nome dele é Amanda Baguncha. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E também aqui em cima nos cards. Pra você correr lá e ver como é legal. Eu quero encontrar todos os meus amiguinhos lá, hein? Pra se inscrever no meu canal novo. Porque lá também tem muita baguncha. Muita coisa legal. Eu quero bagunchar em vários canais. E quero encontrar com você lá, hein? Você, assim, por acaso, já correu lá pra se inscrever? Então corre lá que é tudo o que tá esperando. Um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!